Bom, agora eu tô aqui com o Gabriel e o Jean. O Gabriel vai começar a faculdade agora em agosto. Eu queria que ele contasse um pouquinho como é que foi esse processo, quais são as suas expectativas. Bom, então, eu comecei jogando tênis desde pequeno e com a vontade de ser profissional, né? Que muitos têm essa vontade. Mas aí eu fui vendo que o caminho é muito difícil, então eu optei por continuar jogando tênis em alto nível, só que agora com uma bolsa numa universidade americana. Aí surgiu essa oportunidade e eu tô mergulhando de cabeça. Vou agora, dia 13 de agosto, pra Carolina do Sul e espero continuar jogando bem e fazer uma faculdade de alto nível. Muito legal. E esse processo, esse processo antes de você entrar na faculdade foi muito desgastante? Como é que ele foi? Ah, eu estudei pras provas, né? Tem que fazer o TOEFL e o SAT. Uma prova de inglês e a outra de matemática e inglês. E, ah, estudei mais ou menos duas horas por dia, assim, cada prova e consegui ir bem nesses testes. E o tênis, continuei treinando firme, dois períodos e acho que eu tô pronto pra seguir. Preparado. Preparado, né? Pro novo desafio. Legal. E você, Jean? Você já tá há seis meses, é isso? Uhum. Acabei de chegar, primeiro semestre. Conta aí pra gente como é que foi esse primeiro semestre. Ah, no começo foi complicado, né? Eu também, quando eu era menor, ainda tinha a ideia de tentar ser profissional e tal. E aí depois eu fui mudando de ideia e aí depois os Estados Unidos virou como objetivo. E aí muita gente também vai pra lá pensando que é só jogar tênis, né? Mas não. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que estudar à noite. E a rotina é complicada, né? Porque a gente treina de tarde, duas, três horas, faz físico, como aqui. E de manhã tem que estudar, tem que ir para a aula. E de noite você tem que fazer, fazer tarefa, tem que ir estudar pra prova. Então não é... E a balada? Não tem hora de balada? Deixa eu entender. Ah, até tem, né? De sexta, sal, é domingo. Depende muito do lugar pra onde você vai, né? Tipo, você fala, eu quero ir para os Estados Unidos pra jogar tênis ou eu quero ir pra farra, pra ir pra sair. Também tem horário pra tudo. E lugar pra tudo. E aí você tem que se adaptar pra onde você quer ir, né? E o que você quer da vida. Mas assim, a semana útil realmente ela é puxada, é isso? É puxada. Ah, treina de segunda a sexta, segunda a sábado, às vezes. E joga muito, né? Viaja muito pra jogar. Tudo pago pela faculdade, isso é sensacional, né? Que eles foram... Quantas competições são, mais ou menos? Tem algum número, assim, mínimo? Olha, a gente acabou de terminar a temporada, né? Que a temporada regular que eles falam é de janeiro até maio. E a gente jogou em torno de 33, 35 confrontos só nesses 4, 5 meses. Então a gente viaja pra caramba, perde aula pra caramba. E aí tem que correr atrás. Isso é uma das coisas que atrapalha, mas... Faz parte. Mas tem uma coisa pra verdade. Tem, total, total. E como é que você foi aí? Então, nas provas eu fui mega bem na faculdade. E no tênis eu entrei numa faculdade que nunca tinha ganho, assim, nada expressivo. E a gente conseguiu ganhar a conferência e aí a gente se classificou pro nacional de faculdades católicas e conseguimos ser campeão desse nacional. Então, tipo, pra mim a faculdade, assim, foi perfeita, assim. Foi o melhor semestre possível. A gente foi mega bem e eu tô super feliz, assim. Muito legal. Adorei. Acho que é uma ótima oportunidade mesmo e eu desejo um super sucesso pra vocês. Valeu, obrigado. Legal.